Eu não preciso transformar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eita glória Armadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma veca e um melho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A armadilha preparada Pra você Sabe? É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar Ele vai exaltar Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trobejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer Uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente Aqui na terra Deus já ganhou Essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece Grande Mas pra Deus É nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal vermelho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal vermelho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Tá ansioso por quê? Você não faz ideia Você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender Mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só encerca a perda Mas eu livramento Porque antes do alívio Tenho sofrimento Não permita que essa luta Roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só compre em mim Deixa Deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a perda Mas eu livramento Porque antes do alívio Tenho sofrimento Não permita que essa luta Roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só compre em mim Deixa Deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos O amanhã não te pertence Deixa eu cuidar dos teus sonhos 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 Os meus planos Então deixa eu cuidar dos teus sonhos Deixa eu cuidar dos teus sonhos Entre no quarto Entre no quarto E feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos Deixa eu cuidar dos teus sonhos E sinta a presença Que toma a dor desse lugar Sinta a glória de Deus 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 Não se detenha Se as lágrimas voltar E as batidas do seu coração acelerar Ok? No segredo da gente Canta, canta forte E sabe curar Ele viu E sabe curar O remédio pra curar Toda a vida Grita isso Mais forte Cante Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuides de mim Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Que mexe com falta Com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma Aí A gente sente Jesus Que eu pego a dinheiro E pego a amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Só quem é apaixonado pela presença De Deus Levante as mãos de Deus Maior glória Que você pode Não se detenha Se as lágrimas rolarem É ele mexendo Ele mexendo No secreto da gente No secreto da gente No lugar que ninguém conhece Mas ele viu E sabe Ele viu E sabe O remédio pra curar Ele está curando toda a vida Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que tudo Só quero que tudo Cuide de mim Ele está De mim Tua presença Presença Que mexe com falta Com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma Aí A gente sente Jesus Que eu pego a dinheiro E pego a amigos Só que eu perdoe Tua presença Jesus Tua presença É o que eu mais quero É o que eu mais quero Jesus É o que eu mais quero Jesus Tua presença Jesus Tua presença 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 é o que eu perca dinheiro, eu perca amigos, só não quero perder Tua presença, Tua presença Senhor, eu não posso perder a Tua presença, oh Pai, não, 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 não Vemачa Tua presença, oh, venha, Senhor Queremos mais a Tua presença, Tua presença, Tua presença Queremos a Tua presença, mais, 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 mais Queremos certir a Tua presença, oh, a presença que muda A tua presença que nos torna, a tua presença que levanta A tua presença, a tua presença, a tua presença Queremos a tua presença, queremos sentir a tua presença Só quem deseja a presença, levante a mão, levante a mão Faz o barulho, faz o barulho, faz o barulho, faz o barulho de adoração A tua presença, a tua presença A tua presença Vem por que adorou a Jesus, Jesus Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também depois de um temporal Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também depois de um temporal Eu sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi perda, hoje é conquista Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje é conquista Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde teve pouco, Jesus multiplica Foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Bem sei eu Que tudo pode Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Você que sabe declarar isso Não se frustrarão Não se frustrarão Sabe o que Deus diz pra você? Os planos de Deus Sabe? Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se avalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Ninguém impedirá Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Não se frustrar Não se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Ninguém impedirá Quando passarem pelo fogo Quando passarem pelo fogo Ele não te descer Sabe por quê? Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Não tema, filho meu Aleluia! E se o teu barco parecer Que vai na outra agar Está balançando Pra lá e pra cá Está causando medo Em teu coração Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma arrem para o vento Sou eu dano do tempo Sou eu dano daqui Sou eu dano do mar Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Aleluia, aleluia, aleluia Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Sabe por quê? Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo Nessa guerra eu estou contigo Oh, eu vi a oração que tu fizeste Eu estou contigo Não temas, pois eu estou contigo Estou cuidando da tua casa Decretando vitória Decretando milagre Oh, tudo isso aqui, oh E se o teu barco parecer que vai naufragar Eu imagino Está balançando pra lá e pra cá Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir chegar no alvo? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Não é um fantasma, não É Jesus É Jesus E chegou pra decretar vitória Olha agora a barça Sou eu dono do céu Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Sou eu Sou eu dono do vento Sou eu dono do tempo Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levar Vão até a duvida Mas se Deus tem um plano Ninguém pode te ajudar Todos vão criticar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém vai impedir o que Deus já decretou pra você Receba o teu milagre em nome de Jesus Descansei de mim Quando descobri Que o meu futuro está preservado em Deus Amadureci Os sonhos que plantei Em meio ao deserto que com lágrimas erguei Meu futuro é agora eu colherei E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje vivem Que hoje vivem Pra que duvidar De quem já provou De quem já provou Que o meu futuro nem a morte atolou Pra que limitar Minha peça no que vejo Se Deus me provou Se Deus me provou Se Deus me provou Só nascer Aquilo que eu creio Vou viver os sonhos mais perfeitos E ninguém vai dizer E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito Quando rasgou o véu Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Ele assina o projeto Que hoje viverei Eu tentei 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 Com três anos Eu tentei 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 para ela, e ela falou assim, assim te disse o Senhor, o meu Deus, Ele pousou na sua casa hoje, e ouviu a oração que você fez, hoje o Senhor vai enviar a providência para você, e ela botou o pix, várias pessoas começaram a abençoar, e eu fiz a compra do meu mês, eu comprei aquilo que eu queria, porque é o Deus que te faz sonhar, é o Deus que te faz realizar aquilo que você não sonhou, e eu lembro num dia que eu estava passando de dificuldade, e quando eu orava eu cantava essa música assim, eu cantava assim para Deus, eu não preciso transformar pedras e pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim, de um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o Teu poder, eu não preciso ver fenômenos para crer em Ti não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, como um deserto isso vai passar por isso resistindo estou, e quando a minha força se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar e te adorar eu quis sustentar, eu não vou, não vou perder a guerra e te louvarei mas eu não deixei minha graça é mais, é mais que estranho eu posso não ver eu posso não ver o amanhã mas hoje nessa oração eu sei Senhor que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o Teu poder Eu não preciso ver Eu sei de uma coisa Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O Teu anjo vai Declare pra esse povo De Te adorar E ao fim do treinamento Se tiver eu não vou Não vou perder a guerra Te louvar em meio a ser O Senhor está cuidando de mim E Te adorar E Te adorar Eu que sustentarei Se tiver eu não vou Não vou perder a guerra E Te louvar em meio Eu posso não ver o amanhã Eu posso não ver o amanhã O Senhor está cuidando de mim Com essa idade eu já ministrava Com essa idade eu já entendia o meu propósito E é tão bom ver crianças sendo impactadas pelo Espírito Santo É tão bom ver crianças Sentindo a presença de Deus O que adianta ter fama? O que adianta ter seguidor? O que adianta se não tem uma alma Que ouve a adoração E que sente a presença de Deus? Eu quero que você ministra pra esse povo de novo Te adorar E Te adorar Eu que sustentarei De pé Eu não vou Não vou perder a guerra E Te louvar em meio Aqui que sai o perfeito louvor Aqui que sai Levanta as suas mãos E declaro isso em nome de Jesus Eu posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai Chegar ao fim O Senhor está cuidando de ti Ele cuida De ti Receba o teu milagre em nome de Jesus Aleluia Eu não vou Eu não vou I Leaders